Alô, alô, som, A, som, S, T, som, A, E, E Alô, alô, som, teste, um, dois, três, testando Alô, alô, som, teste, um, dois, três, testando Alô, alô, som, som, teste, um, dois, três, testando Alô, alô, som, teste, um, dois, três Testando eu, eu não domino a esquema Mas minha palavra, a minha palavra, a minha palavra afiada e contamina Minha ginga, meu jeito, meu posto que vem do gueto Me arrasta minha cara, tua cara tapa o meu cabelo crespo Não põe na chapa, aguenta minha marra do cartão, não me paga Minha ancestralidade no peito, eu não tô te vendendo Ah, quem batize minha postura por amalandragem Mas minha superação foi com muita dificuldade Não é contando por contar, não é por vaidade Mas peito pra encarar a vida louca com coragem Não é pra qualquer um, minha mãe, minha testemunha o preço Usei o descontentamento, muita acusação, sem inspiração, sem passo, sem pão É mãe, não se preocupa que eu tome as pulas, eu tome o jeito, eu sempre me virei E claro, eu precisei de ajuda, conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Tem gente boa no mundo, isso eu já sei Também vi o lado violento dos que não tem nem a lei Tanto faz lei de fina, tanto faz lei dos homens Não importa pôr o baixinho ou dar seu sobrenome A mulherada já sabe o cotidiano da rua Anoiteceu sozinha se não tá segura Alô, alô, som É teste, um, dois, três Testando Alô, alô, som É teste, um, dois, três Testando Alô, alô, som, som É teste, um, dois, três Testando Alô, alô, som É teste, um, dois, três Testando Suor e choro A noite é fria Pra esses lanços ninguém nunca está preparado Depois de um dia duro Meu corpo foi travado Assalto A mão armada Levaram o violão O microfone emprestado Eu chorei Eu chorei A bandidagem não acompanhou a estereotipia Eram três garotos Tipo de uns quinze anos Eu nunca vi na área esses garotos brancos Duas meninas louras com um boneco de rosa Escrevendo as linhas da conhecida história Essa história eu já conto pra vocês Ela é mais ou menos assim Andando de noite na rua Muita gente troca, já fujo de mim A minha ameaça não carrega bala Mas incomoda o meu vizinho imaginário Dessa gente grita brasileira Doutor grita pela minha pele Qual será o meu fim? Eu não combato com esse jogo sujo Do mais alto, devocio ainda esse mundo imundo A minha voz transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca Eu sou do tipo carne dura Alô, alô, som Deixa, um, dois, três Testando Alô, alô, som Deixa, um, dois, três Testando Alô, alô, som Um, dois, três Testando Alô, alô, som Deixa, um, dois, três Testando Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Vai ficar melhor, vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Basalto que emana dos meus poros Minha consciência é pedra nesse instante Basalto que emana dos meus poros Minha consciência é pedra nesse instante Basalto que emana dos meus poros Minha consciência é pedra nesse instante Basalto que emana dos meus poros Minha consciência é pedra nesse instante Obrigado.